E aí, humanidade youtuber, aqui quem falou é o TheDaniels, e bom, como vocês devem ter visto pelo título desse vídeo, eu tô aqui pra contar a minha história no youtube, história entre elas, porque eu tô há muito pouco tempo no youtube, a minha rota, quem que me ajudou e etc, até eu chegar aqui. Então, galera, eu não sei quem de vocês que me acompanha desde os 100 inscritos, assim, e geralmente quem fala assim, ah, te acompanho desde que você começou, eu nem, tipo, dou muita bola, tá ligado? Eu falo, ah, você me acompanha desde que você começou? De boa, de boa. Aí, qualquer coisa, se o cara realmente fala, não, não, te acompanho desde que você começou, eu até olho, tá ligado? Minhas inscrições e vejo se é verdade ou não. Mas, enfim, vamos lá. Nesse vídeo eu vou querer contar pra vocês a minha trajetória, a minha curta trajetória, por enquanto, até aqui, que eu já tô com 3.200 e... quase 3.300 inscritos. E, caras, eu também quero dar dicas pra quem ainda tá começando o canal, porque é uma coisa que parece que bastante gente não sabe direito, como que tem que chegar no cara, como que tem que divulgar o seu vídeo, sem dar spam e etc. Mas, vamos lá. Por que que eu comecei o canal no YouTube? Por que, assim, tipo, foi do nada, eu virei e falei, ah, tô afim de começar um canal no YouTube. Não, eu pensei assim, pá, eu até que jogo bem, assim, na minha humilde opinião, eu até que jogo bem. Multiplayer, na época era o MW3, falaram, ah, tem umas mobs aí. Será que seria legal se eu comentasse em cima de algumas gameplays? Será que eu teria comentários? Será que alguém gostaria de ver o que eu faço? E foi um pensamento, assim, que levantou, cresceu, e eu falei, não, vamos lá. Então, seis meses antes de eu começar o canal, eu já tinha pensado sobre o canal, já tinha conversado com os meus amigos sobre começar o canal. Amigos que hoje em dia eu nem converso mais, de tanto tempo, que faz muito tempo. E, bom, pra quem não conhece a minha entrada, e aí, uma verdade youtuber, eu tinha falado com o meu amigo assim, não, eu quero ter uma entrada inovadora no YouTube. Aí ele, ah, é qual vai ser? Aí eu, tem que ser alguma coisa a ver com youtuber, assim, youtuber, porque eu não quero ir aí, gurizado do YouTube. E aí, aqui quem fala é o The Daniels, beleza, galera? E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o The Daniels. E aí, porra? Aqui quem fala é o José Pequeno. Eu não queria alguma coisa no estilo, eu queria algo inovador, então eu virei. Bom, alguma coisa... E aí? Tem que começar com o E aí? O que será que eu posso falar? Aí surgiu, assim, meu amigo, alguma coisa... E aí, youtubers? Aí eu falei, não, o E aí youtubers fica muito neutro. Aí eu falei, e aí, uma verdade youtuber? Aí pegou, tipo, foi algo bem sem querer, assim. Só que é inovadora, entendeu? E é isso que você quer fazer no YouTube. Você quer inovar. Pode ser tanto no comentário quanto em gameplay. Gameplays que ninguém traz. Comentário, assim, foda pra caralho. Vamos dar um exemplo. The Mark of Jay. Esse cara tem um dos comentários mais fodas que eu já vi no YouTube. E também joga bem. Gameplays fodas pra caralho. E além de um comentário foda pra caralho. Então é isso que eu quero deixar, assim, pra vocês. Vocês querem começar um canal? Sejam inovadores no que vocês vão fazer. E, de novo. Então, eu virei pra minha mãe e falei, Mãe, vou começar um canal no YouTube. Expliquei direito pra ela como é que funciona, network e tudo mais. Falei que eu realmente queria começar. E ela falou, tá, o que precisa? Daí eu fui lá, comprei um Triton. Comprei, na época, uma Halpaja da EPVR1. E comecei. Nessa época eu já conhecia alguns BRKS. O BRKS Bião, Dato, Clodes, Rafusks. Todos eles me ajudaram no começo. Dando like, divulgando meu canal. Eu até indiquei alguns pra corrente de Shotgun. Que, se vocês não lembram, eu peguei uma moab de usas. Pela corrente que o JF Omega me indicou. E como que eu conheci? Agora você deve estar se perguntando. Como que eu conheci os YouTubers? O JF Omega, o Gustavo Gamer 20, o Tony Montana. Todos esses daí. Amizade de amizade. Os BRKS eu conheci. Eles me ajudaram no começo. Quem me ajudou também no começo foi o Leo, da Tecnodia. Eu divulguei meu canal pra ele. Só que não divulgar. Tipo, ah, dá like favorito aí. Não, porque isso é uma divulgação escrota. Nunca, galera. Já vai deixando dito. Nunca virei e falei. E aí, dá like favorito aí no meu vídeo, por favor. Eu não espumava pra todo mundo. Tá ligado? Eu só mandava meu vídeo pra alguém que eu realmente curtia os vídeos. Que eu dava like favorito nos vídeos do cara. E que eu achava que tinha chances dele gostar do meu vídeo. Eu mandei também pro Gustavo Gamer 20. Ele falou que o meu comentário foi foda pra caralho. E a gente começou a conversar, a trocar ideia e tal. E um dia no Twitter o JF Omega falou. Ah, eu tô fazendo um lobby com inscritos. Vamos lá, jogando com inscritos parte 2. Quem quer participar? Aí eu mandei. Porra, me chama aí. E ele me chamou. Aí a gente trocou ideia e tal. Ele perguntou se eu tinha canal. Eu falei que sim. Aí nessa eu conheci o Luquinas BR. O Luquimar. Acho que eu conheci outros que não tem canal aí. Pedro LF, Rafão. Todos eles eu conheci através do Omega. Que são meus amigos agora. Que eu curto pra caralho o canal dos caras. E foi assim. Foi indo. Aí eu comecei a conhecer mais gente. Mais gente. Mais gente. Conheci o Ninja. Que é um dos meus melhores amigos até agora. Que é do clã Orion. Ou era do clã Orion. Não sei se o clã Orion tá na ativa. Aí eu conheci o Guto. Que é o Orion I Morto. Conheci o Hobzord. Que é o Roberto. Conheci o Azê. Azê Blakes. Conheci o Bruno Cabrio. Conheci o DX Lucas Gamer. Eu vou ver se eu consigo deixar o canal de todos eles na descrição. Eu não prometo nada. Já tenho dito. Eu não prometo nada. Mas eu vou ver se eu consigo deixar o canal de todos eles na descrição. Conheci também o Germano. Comecei a conversar com ele. Participei da live de 12 horas dele. Tudo muito foda, cara. Eu realmente agradeço a todos eles pelo meu canal. Tá onde ele tá agora. E pra quem não sabe. Aí eu resolvi. Um dia. Que eu tava enjoado com o multiplayer. Eu resolvi falar. Bom. Vamos jogar Zombies. Eu tinha baixado a DLC. Me irritei com a Peacekeeper. Falei. Vamos jogar Zombies. E nisso que eu comecei a jogar Zombies. Eu comecei a escutar a voz do Rich Tothin. Do Max. E eu falei. Bom. Será que tem algum easter egg nesse mapa? Vamos fazer o easter egg. Vamos tentar. Aí eu comecei, 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 comecei. Tava com o meu grupo. Que é o Orion Immortal. O Robzord. E o Ozzy Blakes. Gente fina pra caralho. Como eu já falei. E foi. Resolvi fazer o vídeo. Comecei a postar caça ao easter egg. Eu postei tudo que eu tinha achado até aquele momento. E foi. Tipo. Muito foda. E deu visualização. Eu comecei a ganhar muito inscrito. Muito inscrito mesmo. Aí eu falei. Bom. Vamos continuar com isso. A galera tá curtindo. A galera tá pesquisando pra saber. Aí eu vi que ninguém. Nenhum brasileiro tava fazendo uma caça ao easter egg. Do Odair Eyes. Aí eu falei. Bom. Eu tô inovando de certa forma. No YouTube brasileiro. Porque. De certa forma. Eu tô fazendo algo que no momento. Ninguém tava fazendo. E isso. Me gerou inscritos. Isso me gerou visualização. Isso me gerou um público. Que eu nunca achei que eu fosse ter. Porque eu sempre achei que meu público ia ser voltado pras minhas gameplays. Que não é lá muito bom. Só que daí eu comecei a ver um público. Que queria zombies. Que queria algo diferente. E cara. Obrigado a todos vocês que estão no meu canal agora. Por causa de zombies. Não é aquela galera. Ai. Eu gostava do Daniels. Antes dele ser. Antes dele ter um público de zombies. Eu gosto do Daniels. Da época que ele pegava Moab. De MP7. Não galera. Não tem dessa. Não tem. Tá ligado? O meu canal é focado pra o que eu estiver jogando. Se eu não estiver jogando zombies. Eu vou postar lá. Gameplay normal do BL2. Se eu não estiver jogando. Gameplay normal do BL2. Eu vou postar zombies. Etc. O que eu estiver jogando. Em COD. Tá ligado? É isso que o meu canal é focado. E eu queria falar pra vocês. Tentem inovar. Tentem fazer uma coisa que ninguém faz. Criem uma série. Comecem a jogar com armas inovadoras. Comecem a. Sei lá. Pegarem. Tentem pegar um enxame de faca. Tentem pegar. Sem kills. Com um não letal. Tenta. Tá ligado? É isso. Que o YouTube brasileiro. Tá aqui. Que o YouTube inteiro. Tá aqui. Inovar. Quem não inova. Não cresce. Pode até crescer. Mas não vai deslanchar. E é isso que você quer. Você quer deslanchar no YouTube. Você quer que todo mundo te reconheça. Só que. Na parte de divulgação agora. Não sai mandando pra todo mundo. Dá like favorito aí. Ô. Não manda. Também a famosa frase. Eu sei que é difícil crescer no YouTube. E por favor. Dá uma ajuda aí. Eu tô aqui. É a mesma coisa que um. Os carinha pedindo esmola. Eu podia estar matando e roubando. Mas eu tô aqui pedindo esmola. É a mesma coisa. Você fala. Ah. Eu sei como é difícil crescer no YouTube. Então me ajuda aí. Não tem dessa. Manda vídeo pra youtuber grande. Eles não tem obrigação de dar like favorito no seu vídeo. Você é de uma network. Você é machínima. Você não vai ter contato com o Viano Extreme. Você não. Eles. Os youtubers machínimas. Não tem obrigação de dar like favorito nos seus vídeos. Só porque você é machínima. Eles dão um like favorito. Se gostarem dos seus vídeos. Se eles verem seus vídeos. Eu sei como é difícil. Eu mesmo. Tem bastante gente pedindo pra avaliar canal. Eu gosto de avaliar canal. Só que galera. Não tem como eu ficar avaliando canal toda hora. Entendeu? Então. Sei lá. Se eu tô afim de ver o canal de alguém. Eu mando no Twitter. Mandem um canal pro V. Mandem o canal de vocês. Que eu dou uma avaliada. Digo como é que ele tá. E se vocês quiserem. Mandem lá. Que eu vou avaliar no Twitter. De certeza. Depois eu até digo pra vocês. O que eu achei. Etc. Mas. Com o vídeo por enquanto é isso. Obrigado. Aos 3 mil inscritos. Eu pretendo estar postando mais vídeos pra vocês. De zombies. Mais vídeos de COD. E mais vídeos talvez de MW3. Porque eu. Quando o meu Xbox voltar. Eu tô com saudade do MW3. Tô com saudade de pegar Moab. Então. Deixem aí nos comentários. O que vocês querem. O que vocês acham. Que eu devo fazer. Se essas dicas forem úteis pra vocês. Porque essa foi a minha trajetória no YouTube. Galera. Eu sei ainda que eu ainda sou pequeno. Eu ainda não tenho. Nem 4 mil inscritos. Rumo aos 4 mil. A cada inscrito que eu ganho. Pra mim já é. Um prêmio. Assim dizer. Tipo. É foda pra caralho. Eu gosto muito de poder interagir com vocês. Eu comecei o YouTube. Pra poder interagir com uma galera. E eu espero que todos vocês. Entrem com o mesmo interesse. Interagir. O feedback. É tudo muito foda. E é isso galera. Se vocês não conhecem o canal. Por favor se inscreva. Se você achou o vídeo útil. Dê um like. Favorito. Comentem. Me sigam no Twitter. Qualquer coisa. Eu vou ficar por aqui. Espero que as dicas tenham sido úteis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês gostem do meu comentário. Espero que não tenha ficado muito confuso. Valeu humanidade youtuber. Humanidade mesmo. Vocês são humanidade youtuber aqui pra mim galera. Valeu. Falou. Até a próxima. Quem sabe tem uma parte 2 desse vídeo. E fui. E se você gostou do vídeo.